Olá, vou mostrar pra vocês a hospedagem que nós estamos aqui em Porto. Nós escolhemos pelo Booking. O link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá? Essa é uma hospedagem bem econômica, não tem café da manhã. A gente comprou algumas coisas pra comer no quarto mesmo, mas a gente também come fora e tal. Então, pra ter um lanche no quarto, a gente comprou algumas coisas. Tem banheiro no quarto, fica bem centralizado, dá pra ir a pé pra quase todos os lugares aqui em Porto. Eu vou mostrar o quarto agora, tá? Aqui é o quarto de casal. Tem uma cama de casal aqui. Aí a gente comprou uns lanchinhos e deixou aqui na mesa. Tem o aquecedor. Ali tem um cabideiro. A televisão. A gente tem uma varanda, né? E aqui tem um banheirinho. Tem um espelho grande aqui, ó. Aqui tem um banheiro. O chuveiro é bem bom. É água aquecida, né? E tá tudo novinho, reformado. Aqui fora tem uma varanda que é só do nosso quarto. Hoje, graças a Deus, está fazendo sol. A gente achou que ia chover, mas já deu melhorar. Melhorou o tempo um pouco. Aí tem essa varandinha aqui. Ali já é a rua, já. E aqui é o jardim das outras casas. Fica pra cá. As casas têm o jardim nos fundos. Ó, tem várias casas com pé de laranja. É laranja ou é mexerica? E tá fazendo bem frio. Tá frio, hein? Pra quem gosta de saber, a gente está em abril. A gente está fazendo 10 graus agora. Abril na Europa. É frio ainda. É o final do inverno. Começo... Já é primavera. Mas você pode considerar que para o frio, o mês de abril é o final do inverno. Então, pode trazer roupa de inverno mesmo, porque vai precisar. Então, traz, assim, umas duas blusas de manga curta e mais roupa de frio. É isso aí. Oi, pessoal. Se inscreve no canal, que não é o favor de todo mundo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.